Olá, gente, tudo bem? Nós estamos visitando aqui a sede do Sindicato 1 dos Trabalhadores da Educação e sua Presidente Ana Lixinha. A gente está reafirmando o nosso compromisso com a educação pública, com a liberdade de cátedra, os compromissos com a educação, com a democracia e com a ciência. É com muito prazer que eu recebo você. Aliás, do jeito que você me recebeu várias vezes lá na Câmara Municipal. Fique tranquila. Nosso compromisso nacional, 5 milhões de trabalhadores em educação só vão votar este ano em processos. Professor compromissado contra a reforma administrativa, professor que votou contra a reforma da Previdência, professor contra os valdes da educação infantil, professor que defende a escola pública e a valorização do magistério. Professores que defendem a democracia, a liberdade e os direitos. Conte conosco, aqui nós temos a agradecer o seu mandato e estamos na torcida que você esteja novamente na Casa, na Câmara, recebendo os 5 mil trabalhadores em educação quando vão lá exigir a sua pauta de reivindicação. Avante com ele! Vamos juntos! 65789, professor Evaldo Lima, é o meu vereador!